Nessa época aí que muitas pessoas estão importando seus produtos, algumas pessoas estão recebendo seus produtos com multas, né? A taxa normal, R$242,00 aproximadamente, mas valores de multa que vai até R$300,00 a R$400,00 e até R$500,00. Eu recentemente tive esses problemas recentes, né? Recebi alguns produtos com taxa de R$300,00 ou R$400,00. Por incrível que pareça, importei um Zenfone 5 que não teve multa, né? Não teve multa, então foi um valor de R$242,00 aproximadamente. Esse produto aqui acabou de chegar pra mim da loja GearBest e por incrível que pareça, não foi tarifada. Agora, neste vídeo, a gente vai conferir um pouco mais sobre esse produto, né? Dar as minhas primeiras impressões, fazer o unboxing, saber o que vem dentro da caixa, dizer pra vocês se recomendo ou não. Então é isso, vai deixando o like aí, vou rodar o vinheta e a gente volta pra falar um pouco mais sobre esse tablet. Como podem ver, pessoal, então vamos lá abrir esse pacotão aí, né? Esse pacotão, pacotão, um tablet que parece ser interessante, né? Existem suas impressões digitais. Esse aqui é um tablet da marca AldoCube. Olha, nem veio lacrado. GearBest, GearBest. É, mas como foi produto pra análise, eles têm o direito de abrir, né? Quando manda pra vocês, aí sim tem que ser lacrado, né? Mas ainda assim eu não vejo nenhum problema em abrir. É bom até que eles conferem se tá tudo dentro da caixa. Aqui está o produto, pessoal. Já tirei essa película aqui. Temos um botão Home na parte frontal, que provavelmente também funciona como sensor de impressões digitais. Aqui tem algumas características do tablet, né? Com tela 2K, processador MediaTek Helio X20, bem competente, aparentemente. 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Configuração de câmera 8MP na frontal e 13MP na trásvia. Câmera de tablet ninguém se importa muito. E parece que ele pega chip aqui, ó. A conexão 4G também. Além do Wi-Fi, obviamente. Aqui o sensor de câmera e o flash LED. Então vamos lá iniciar o produto pela primeira vez. Enquanto ele vai iniciando aqui, a gente vai conferir o que vem aqui nesta caixa. Guias e manuais de instruções. Carregador diferentão aqui. Guia rápido. Esse adaptadorzinho aqui pra carregamento. Bem quadradão, né? A pista pra remover o slot aí. O adaptador pro carregador. Pra recarregar o produto. E aqui o cabo de dados. Que vocês já estão, cara. Quer saber, não tem mais nada aqui na caixa. Além do produto que está aqui inicializando. Eu vou fazer agora as primeiras configurações. E já já eu volto pra falar um pouco mais sobre ele. Eu fiz aqui as primeiras configurações do tablet. O Aldo Cube X1. Esse é um dispositivo que, como eu falei no início do vídeo aí. Ele tem um sensor de pressões digitais aqui. No botão Home. Ele vem rodando o Android 7.1.1. Então não tá tão atrasado assim. Poderia vir com o Android 8.0. Mas isso é porque ele tem aproximadamente 3... Mais de 5 meses que é vendido na loja GearBash. Naquela época, quando ele foi lançado, ainda não existia a liberação oficial do Android Oreo. Ele tem 4 GB de memória RAM também. Que é memória RAM suficiente pra você rodar qualquer aplicativo. Roda vários aplicativos simultaneamente. Tem também 64 GB de armazenamento. Ainda tem a possibilidade de expandir essa memória através de cartão de memória. O que é interessante. Tem a conexão 4G também. Então, isso significa que o slot dele também pega... Tem a possibilidade de você fazer a conexão com... Colocar um chip, um SIM, né? De sua operadora pra utilizar. Mas... Isso vai do gosto pessoal de cada um. A sua entrada USB aqui é do tipo C. Ele tem aqui um... É... Um microfonezinho aqui na parte inferior. Pra você fazer ligação. É meio estranho você utilizar chip em tablet pra fazer ligação. Mas, claro, você pode utilizar também só pra se conectar ao 4G e acessar a internet. Deixa eu até executar essa câmera aqui pra saber... Tem uma ideia. Ó, bom. Câmera de tablet, você já sabe, né? Não se pode esperar muita coisa, não. Então, é basicona mesmo. Não tem nada demais. Deixa eu ver se vocês conseguem ver alguma coisa aí. Tá vendo? Deixa eu virar aqui pra câmera traseira. Ó, nada demais mesmo essa câmera, viu? Bem basicona. Porque câmera de tablet... Eu tenho até um tablet da Huawei. Que custa mais de mil reais. Na loja GearBest também. Eu trouxe ele aqui pro canal. E também a câmera dele também não tem um cuidado. A fabricante não tem um cuidado. Porque realmente as pessoas não se importam muito com câmera de tablet. Então o foco aqui é a usabilidade. A produtividade. Você pode conectar teclados USB. Teclados Bluetooth. Pra você fazer algum tipo de planilha. Escrever algumas coisas. Tablet geralmente serve pra isso. Mas também você pode fazer o uso de alguns jogos, né? Eu disse que eu tenho um jogozinho aqui. Só pra vocês terem uma ideia de como que é a jogabilidade nesse tablet. Deixa eu dar uma jogatina aqui rapidinho. O alto-falante dele também é bem competente, viu? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Os caras aqui estão me matando, velho. O momento. Ok. Tá vendo aí? Dá pra jogar de boa aqui qualquer joguinho. Interessante, né? Dá pra jogar tranquilo aí. Um joguinho massa, né? Que lembra o jogo Metal Slug. Eu acho que isso aqui é um remake, né? Do jogo, inclusive, da versão original. E dá pra você jogar tranquilamente. Aqui o botão home. Bloqueando aqui. Vocês podem ver que aqui é um sensor de impressão digital realmente. Então, desbloqueou aí tranquilo. E basicamente é isso. Pois bem, pessoal. Então, esse é mais um produto aqui que eu trago pro canal pra vocês conhecerem. E vocês analisarem se é uma boa opção pra vocês ou não. Eu nem tenho como dizer aqui se é, de fato, um bom produto. Eu já recebi outros produtos dessa mesma marca, confiável. Muita gente adquiriu o produto. Mas fica a seu critério, né? Você vai fazer análise e fica a seu critério se você quer importar ou não. Qualquer outra dúvida relacionada à importação, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Mas, antemão, esse já é o segundo ou terceiro tablet que eu recebo aqui e que não é taxado. Não simultaneamente, né? Mas teve uns períodos de tempo. Geralmente, os tablets costumam não ser taxados mais que smartphones. E, claro, vocês têm que ficar atentos a essa questão da tarifação aí da multa, né? A multa não tá vindo tão alta assim também. Ainda assim, dá pra pagar, né? E esse tablet tá custando aproximadamente 230 dólares. Eu vou deixar o link de comprar na descrição do vídeo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.